Música Recordar e ver, agora estamos aqui também na Sul América Eu estou aqui com eles, do Chile, país sul-americano Que veio para curtir a Copa do Mundo que vai ser aqui no Brasil Esse ano jogamos em casa, estão aqui na Mostra Mundial de Carnaval de São Paulo E eu vou falar um pouquinho aqui com o pessoal do Chile Como que é, você está vendo de perto, o Carnaval? Bom, para o Carnaval, nós viemos preparados É a primeira vez que estamos no Brasil E queremos ver aqui no Sambódromo Para ver como se move, como são as plumas e o carro alegórico Eu vou falar para você, hoje vai ser só uma Mostra Mas você quer curtir o Carnaval, venha no nosso Carnaval no ano que vem Você vai ver esse quilotado de carro alegórico O povo brasileiro muito caloroso, muito bem recebitivo Brincando bastante com vocês Você veio para a Copa do Mundo? Sim Confiante no Chile? Sim, sim, confio no Chile Chile, Chile vem brigar frente a frente com o Brasil esse ano? Tem Valdívia, tem Valdívia Tem o El Mago, El Mago Alex Sánchez Alex Sánchez, Alex Sánchez Vargas 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 era para ser tricolor, mas tudo bem Vidal 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 Só craque tem o Chile esse ano, só craque Ó, você quer deixar um recado do pessoal do Chile Que eles podem estar vindo para cá, para curtir o Carnaval? Sim, venimos de hecho Deixe um recado do pessoal do Chile A ver somente o Carnaval e os partidos de Chile E bueno, se é cansado de ver um de Brasil Queremos ver também Maravilha Recordar a viver e Chile Isso sim, deu emoção Recordar a viver O samba na terra da garoa Recordar a viver Nota 10 É campeão É campeão É campeão